Há muito tempo que eu tô quebrado, jogado pelas ruas todo desgraçado E sem o seu amor e sem muita moral, mendigando romance só pra dar uns val Oh meu amor, essa situação aí é foda, porque hoje mendigo, tá na moda Eu fico esperando o dia todo dia inteiro, aquela sentadinha dentro do sandeiro Oh meu amor, essa situação aí é foda, porque hoje mendigo, tá na moda Eu fico esperando o dia todo dia inteiro, aquela sentadinha dentro do sandeiro Senta, senta sem medo do perigo Dá uma reboladinha no colo do mendigo Senta, senta, sem medo do perigo Bora, Medina, senta, vai! Oxe, lá ele! Bora dessa, rapaz! Aplausos do homem! Bora, Patrick Jones! Bota essa mira pra sentar! Há muito tempo que eu tô quebrado Jogado pelas ruas, tudo desgraçado Sem seu amor e sem moral Mendigando romance só pra dar um frau Ó meu amor, essa situação aí é foda Porque hoje mendigo o quê? Tá na moda Eu fico esperando o dia todo o dia inteiro Aquela sentadinha dentro do sandeiro Ó meu amor, essa situação aí é foda Porque hoje mendigo tá na moda Eu fico esperando o dia todo o dia inteiro Aquela sentadinha dentro do sandeiro Senta, senta, sem medo do perigo Dá uma reboladinha no colo do mendigo Senta, senta, senta e rebola Senta com carinho que eu aceito sua esmola Valeu, Patrick Jones Valeu, Medina Já ganhou uma esmola Que maravilha de esmola Ó meu amor, essa situação não é normal Por causa de um romance acabei tomando pau Mais um sucesso, ó Prepara seu coração, bebê Patrick Jones Ó baby, vem comigo E vem comigo dar esse rolê E agora é contigo Vai lá pro baiano que vai ser Desce a tequila Que assim ela se anima E essa figura Quando chega ninguém mais segura A figura vai até o chão Desce com a mão no paredão O baiano vem se envolver Pra ninguém localizar a bosta como o TBT A figura vai até o chão Desce com a mão no paredão O baiano vem se envolver Pra ninguém localizar a bosta como o TBT Hashtag TBT de agora Patrick Jones Estourou papai Puxa Mr. King Ó baby, vem comigo E vem comigo dar esse rolê E agora é contigo Fala pro baiano que vai ser bebê Chama Desce a tequila E drama E assim ela se anima E essa figura Quando chega ninguém mais segura A figura vai até o chão Desce com a mão no paredão O baiano vem se envolver Pra ninguém localizar a bosta como o TBT A figura vai até o chão Desce com a mão no paredão Com baiano vem se envolver Pra ninguém localizar a bosta como o TBT Tudo tem que acontecer Tudo tem que acontecer Patrick Jones Saindo da revoada Ela veio atrás de mim Com carinha de safada Dizendo que tá afim De ir pra minha casinha Pra poder ficar Dançando só de calcinha Pra poder me provocar Pra eu dar uns tapas Joga, joga, joga Bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga, joga Bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga, joga Bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga, joga Bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga Saindo da revoada Saindo da revoada Ela veio atrás de mim Com carinha de safada Dizendo que tá afim De ir pra minha casinha Pra poder ficar Dançando só de calcinha Pra poder me provocar Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, manhinha Vai E joga Joga, bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, bunda pro ar Ou vem que vem Minha figura O baiano provoca Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, bunda pro ar Ou vem que vem Minha figura O baiano provoca Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, bunda pro ar Pra eu dar uns tapas Joga, joga Joga, bunda pro ar Me dá um sapo, joga, joga, joga a bunda tua O bem que vem me assegura, o baiano provoca Receba, você é Patrick Jones, obrigado meu Deus Patrick Jones Eu conto as horas pra estar com você Tô viciado em te dar prazer Te quero tanto que não dá nem pra explicar Eu vivo pra te amar O novo som dos paredões Chama! Você me chama, eu vou, eu vou correndo sim De motodaxi ou busão, quero você só pra mim Minha situação, cê sabe como é Pra te encontrar, meu amor, eu vou até a pé Chama! Se não tem ar-condicionado, liga o ventilador Nossos corpos suados de tanto fazer amor Se não tem ar-condicionado, liga o ventilador Oh, 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 oh Eu conto as horas pra estar com você Tô viciado em te dar prazer Te quero tanto que não dá nem pra explicar Eu vivo pra te amar Você me chama, eu vou, eu vou correndo sim De moto a táxi, turbuzão, quero você só pra mim Minha situação, cê sabe como é Pra te encontrar, meu amor, eu vou até a pé Vem comigo assim Se não tem ar-condicionado, liga o ventilador Nossos corpos suados de tanto fazer amor Se não tem ar-condicionado, liga o ventilador Nossos corpos suados de tanto fazer amor Se não tem ar-condicionado no 15, liga o ventilador no 3 Patrick Jones Você é Patrick Jones? O novo som dos maredões Receba! Obrigado meu Deus Não tem muito tempo que eu tô pra valer Tô amarrado e chonado em você Mas isso não é coisa boa não Só vai ser boa se você tomar uma decisão Ver se você vem ou se você vai Quero você de boa sem ter que correr atrás Mas se você não vem, fala pra mim logo que não E hoje mesmo tem rolê no faredão Vou decidir se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidir se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidir se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidir se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidi se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidi se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Não tem muito tempo que eu tô pra valer Tô amarrado e chonado em você Mas isso não é coisa boa não Só vai ser boa se você tomar uma decisão Vou ver se você vem, vou ver se você vai Quero você de boa sem ter que correr atrás Mas se você não vem, fala pra mim logo que não Que hoje mesmo tem rolê, tem rolê no paredão E decidi se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidi se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidi se quer a minha vida agora Você chega ou vai embora Decidi se quer a minha vida agora Ou se chega ou vai embora MESA E FEWAI E FIFIDI Obrigado.